Olha, essa é uma super dica pra você que gosta de bolo caseiro, não tem tempo de fazer em casa Vovó bolos caseiros, bolos deliciosos, sem conservantes, sem corantes, sem nenhuma porcaria Realmente ingredientes saudáveis, de primeira, gente, com acompanhamento de uma nutricionista Pois a proprietária é nutricionista, você que tem problema de lactose, tem bolo sem lactose Com glúten, tem sem glúten, diet, tá fazendo um regime bacana? Tem bolo diet, bolo funcional Que ajuda pra quem tem diabetes, quem tem problema de colesterol, muita coisa bacana E com sabores deliciosos, o preço também é delicioso, os normais 13, o diet funcional apenas 15 reais E os sabores, gente, olha a variedade, tem iogurte com goiabada, limão, laranja, maçã, mandioca com coco Maracujá, mármore, milho, hum, até água na boca, não dá? Então venha correndo conhecer e provar essas delícias Aqui na Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, número 3549 na Vila Augusta E o telefone 4307 4022 é Vovó Bolos Caseiros, vem!